Olá pessoal, e hoje teve a entrevista na Ana Maria Braga com o Arthur, que foi o último eliminado até agora dessa edição do BBB21. Então, Arthur admitiu ter mandado mensagem pra Carla, assim que ele foi eliminado, ele já mandou uma mensagem pra Carla, ele chegou na casa dele, e até agora a Carla não respondeu nada pra ele. Ele disse que quando ele voltar, ele vai olhar que ele tá com muito medo também, de criar expectativas da Carla poder perdoar ele, né? Dos dois reatarem o relacionamento que eles tinham dentro da casa. Então, ele disse que tá ansioso pra isso acontecer, só que Carla ainda não respondeu nada, não falou nada com ele, não sei não, gente. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vocês acreditam que os dois podem voltar, que a Carla pode perdoar ele? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos assistir o trecho da entrevista que ele teve com a Ana Maria Braga. Não sei o que tá acontecendo, e eu nem tô olhando pra poder não ver por agora e ficar bem, né? Chegando em casa, eu vou olhar certinho, ver se ela me respondeu, se ela quer conversar.